Vou conversar com o secretário de habitação de Indaiatuba, Osni Vulfi. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui novamente. Estou à disposição, à vossa disposição. Nós vamos falar um pouquinho sobre um balanço de 2022 em relação à habitação. Habitação que é um assunto tão importante, né? Todo mundo quer ter a sua casa própria, o seu cantinho. Qual o balanço que você faz neste ano em relação à habitação em Indaiatuba? Olha, para nós foi um ano de muito trabalho, porque nós temos muitos projetos em andamento. Dois principais que eu vou citar para a gente depois continuar a conversa são o Parque dos Pássaros, que nós estamos aí com um planejamento acima de duas mil unidades de apartamentos. Nós temos a Vila dos Idosos, que a obra está pronta. Nós publicamos recentemente um edital de critério para a seleção. A nossa data limite de inscrição vai até o dia 21 de janeiro de 2023, ao meio-dia. Nós faremos três plantões de sábado, tanto no Paço Municipal, como no Ponto Cidadão, no dia 7, 14 e 21. De janeiro. De janeiro de 2023. Então, todos que estão com cadastro por ventura vencido, atrasado, venham fazer. Até mesmo aquelas pessoas que, apesar do plantão ser especial para a Vila dos Idosos, mas nós aceitamos os demais. Todo mundo que for fazer inscrição para os outros, nós vamos aceitar. Nós, nesse ano, nós temos 2.144 novos cadastros habitacionais, 8 mil renovações. E, infelizmente, nós estamos com 22 mil cadastros desatualizados. Então, eu peço à população que quem quer participar dos programas habitacionais, esse cadastro tem que ser renovado a cada seis meses, de acordo com a Lei 6812. Então, vá na secretaria, vá nos plantões, apareça. Porque o que acontece? Se você comprar qualquer imóvel, junto com a parceria que nós temos com a iniciativa privada, você tem isenção de ITBI. E em alguns apartamentos, esse valor chega a custar 4 mil reais. Você só consegue isso estando com cadastros atualizados. Para você ter uma ideia, a gente teve mais de mil isenções, esse ano, aqui, de ITBI. Então, é um trabalho, é uma coisa importante. Porque 4 mil reais, o cara compra parte da mobília dele. Ok? Então, as pessoas que têm esse cadastro na Secretaria da Habitação, elas têm que fazer essa atualização a cada seis meses? Sim, a cada seis meses. Isso é uma imposição da Lei 6812. É uma lei municipal? Municipal. Uma lei municipal. Então, a cada seis meses, a pessoa deve ir procurar a Secretaria da Habitação, ou lá na Prefeitura, ou no Posto Avançado. Isso, no Ponto Cidadão. O Ponto Cidadão, nós fizemos ele esse ano, qual que é a importância dele? É que quando nós atendíamos somente na Prefeitura, a pessoa pagaria duas passagens. Certo. No Ponto Cidadão, como atendimento rápido, ele usa apenas uma. Então, para aquela pessoa que está com dificuldade financeira, acaba ajudando. Então, a nossa principal ideia, lá no Ponto Cidadão, foi essa, no nosso posto avançado. Em relação à Vila dos Idosos, vocês prorrogaram o prazo. Por que houve essa prorrogação, Osni? O que aconteceu? O nosso prefeito, Nilson Gaspar, ele é muito aberto a pedido da população. Ele anda muito, ele ouve muito, ele divulga o WhatsApp dele. Então, ele é muito acessível. O que aconteceu nas andanças dele, nas inaugurações? Ele foi abordado por muitas pessoas que não conseguiram fazer o cadastro. Aí, ele se sensibilizou e solicitou que nós mudássemos essa data para possibilitar mais pessoas a participarem do sorteio. E falando em sorteio, eu devo lembrar o seguinte para as pessoas. Ser sorteado não quer dizer contemplado. Por que? As pessoas passarão por uma triagem. Por que? A Vila dos Idosos, qual que é o princípio dela? É um idoso autossuficiente. É aquele que consegue tomar banho sozinho, consegue ir na farmácia sozinho, consegue ir no posto sozinho, faz compra sozinho. Então, todo mundo que for sorteado passará por uma análise médica, documental, porque o que nós fazemos com o cidadão hoje? Nós aceitamos a palavra dele quando ele vai fazer o cadastro. Nós não pedimos um documento excessivo. Para facilitar, ele é autodeclaratório. Então, nós entendemos que o cidadão sempre fala a verdade. Então, nesse ponto, o nosso cidadão, ele vai passar por isso. São 40 casas, mas alerta a população. Se não for contemplado agora, nós já estamos com o projeto da segunda Vila dos Idosos, que são mais 50 casas. Irá ficar ao lado, no fundo do Parque Merac, no Camargo de Andrade. Então, vai ter outra oportunidade, vai ter outra situação para fazer isso. Porque é um projeto piloto. Eu lembro aqui que a Vila dos Idosos, por que ela surgiu? Porque o idoso não consegue financiamento pela Caixa e nenhum banco por causa da idade. Então, o prefeito, quando ele lançou isso no programa de governo, era exatamente para atender essa parcela da população que é segregada desse tratamento social. E se você ler a norma da Minha Casa Minha Vida, é para a família. E, às vezes, o idoso solteiro não passa nem nesse critério. Então, a gente tentou focar dessa forma. E essa inscrição vai até o dia 23 de janeiro. 21. 21 ao meio-dia. 21 de janeiro ao meio-dia. E as pessoas que estão com esse cadastro sem fazer a atualização também têm que fazer para poder participar do sorteio. Se estiver desatualizado, ele é eliminado automaticamente. Em relação à Vila dos Idosos, você falou que é um projeto piloto, vai atender aí 40 pessoas, são 40 casas. Essa casa é para sempre? Não. O que acontece? Quando ele vier a ficar numa condição física, nós vamos encaminhar ele para uma entidade de longa permanência. Que daí ele vai precisar de enfermeiro 24 horas, ele vai precisar de atendimento médio. Que só essas clínicas de atendimento prolongado, que ele vai ficar full time lá, então nós removemos ele para esse local. Para longa permanência. Então, enquanto ele estiver autossuficiente, ele fica. Quando ele perder essa autossuficiência, ele será encaminhado para uma clínica de longa permanência. Em relação à Vila dos Idosos ainda, é para casar ou pode ser uma pessoa só? Qual é o critério? Pode ser uma pessoa só, tem essa condição. A preferência são casais, podem ser dois irmãos, pode ser um pai e um filho, desde que o filho atinja os critérios. Tem que ter mais de 60 anos, ser idoso, se for irmãos, mesma coisa. Não pode levar agregados, netos. O neto pode ir lá passar o dia, mas não pode morar com o idoso. O idoso tem que morar, ele, a esposa, ou ele, o irmão, ou ele, o filho, sozinhos. Certo. Em relação ao sorteio, vocês definiram lá, tem aí algumas classificações, por exemplo, para a pessoa com deficiência? Sim. Tem para idosos um pouco mais velhos, tem essas divisões? Tem. Nós temos quatro grupos aí em tese, né? O super idoso, que é acima de 80. Aqueles portadores de necessidades especiais que, com detalhe, é aquele que tem autossuficiência. Que ele toma banho sozinho, ele pode andar ou com cadeira de rodas, ou andadores. Que ele não tenha limitações físicas ao ponto que ele precisar de ajuda para fazer qualquer coisa. Então, eles serão enquadrados. Nós temos um grupo que são idosos sem renda, tá? Porque o benefício continuado é só após 65. E a gente tem ali um grupo que a gente reservou para eles, por quê? Sem renda alguma. Ou, entendo o seguinte, eles já são atendidos pelo sistema, de qualquer forma. Mas são idosos que, às vezes, trabalham como recicladores, não têm renda formal, ou ganham muito pouco. Existem aqueles também com vítimas de maus tratos, que também tem um pedacinho lá. Uma cota especial, né? Uma cota especial. E, na verdade, a gente percebeu que era mais complexo do que a gente imaginava toda essa seleção. Então, a gente está se adaptando. A gente pegou sugestões de vários órgãos. Teve participação pública na formulação disso. O sorteio também vai ter participação pública de várias entidades. OAB, Associação dos Engenheiros, Conselho Municipal dos Idosos, Conselhos Municipais do Deficiente. Nós convidamos o Ministério Público, nós convidamos o magistrado, que é o diretor do fórum. Então, a gente tentou deixar o mais amplo possível para não haver qualquer desconfiança de falta de idoneidade na coisa. Então, vai ter essa participação geral. Secretário, em relação à habitação, a pessoa que mudou recentemente para Indaiatuba ainda não tem um imóvel, paga aluguel, tem dificuldade para isso. Ela pode fazer a inscrição? E para participar desses programas que vocês têm até em parceria com a iniciativa privada, quais são os critérios? Olha, se ele mudou recentemente, ele, teoricamente, não pode participar. Ele tem que estar aqui pelo menos cinco anos. Cinco anos de moradia em Indaiatuba. Porém, se ele estiver trabalhando registrado há um ano, ele já encaixa. Então, o que eu recomendo? Nós não negamos fazer cadastro. Porque eu, minha equipe, a gente tem o seguinte, tem o direito do cidadão fazê-lo. Mesmo ele não se qualificando para tal, nós fazemos. Porque, num determinado ponto, ele vai estar habilitado. Então, nós não negamos. Até porque, o que acontece? Ele não vai ter isenção de ITBI e IPTU. Mas ele consegue participar na iniciativa privada de um imóvel mais barato. Porque o que acontece? O nosso cadastro é disponibilizado para o pessoal que é parceiro nosso. O nosso parceiro procura essas pessoas. Às vezes, essa pessoa tem um fundo de garantia bom, um fundo de garantia que está bloqueado lá porque ele pediu demissão. Então, a gente acaba ajeitando. Todas as pessoas que vão lá, nós damos instrução de onde ele pode conseguir a renda dele em caixa. A gente já tenta direcionar. Então, lá, nós atendemos todas as pessoas com carinho. Porque essa é a função. O servidor público está para servir. Essa é a função. E existe uma carência? Qual seria esse número? Se é possível falar em números de pessoas que, aqui em Dayatuba, querem a casa própria e ainda não conseguiram? Olha, nós temos uma fila de 7 mil. 7 mil pessoas. Mas eu acho que são mais, tá? Porque, assim, quando a gente vai divulgando e falando que a gente faz plantão... Por exemplo, nós fizemos quatro plantões esse ano, de sábado. Nós atendemos 700 pessoas, muitas delas que não tinham cadastro. Então, a gente está fazendo essa abertura e, conforme a divulgação, quando vem na imprensa, é incrível. Quando eu dou entrevista aqui na rádio, aumenta o fluxo. O de agendamento aumenta tudo. Então, a gente percebe que há carência. Mas o número que a gente tem cadastrado é em torno de 7 mil. E, para você ter uma ideia, a gente tem 22 mil cadastros atualizados. Eu estou só falando daqueles que eu tenho hoje como número, aqueles que estão atualizados. Eu estou desconsiderando os 22 mil. Se a gente somar, são 29 mil. E esse projeto de fazer esses plantões para atendimento da população vai continuar no ano que vem? Vai. É uma meta nossa, que é um programa que se chama de Habitação em Ação. Eu tenho conversado com o prefeito. Ano que vem, talvez, a gente faça alguns atendimentos em grandes empresas. A gente está moldando isso ainda. Eu preciso conversar com o pessoal da empresa, que eu também não posso atrapalhar a produtividade dela. Talvez fazer plantões no horário de almoço, no horário de entrada. A gente está amadurecendo isso com alguns empresários, para ver qual o horário mais conveniente. Aí, aquela pessoa que trabalha e não consegue, a gente vai conseguir buscar ele na indústria para fazer o cadastro. O cadastro é muito rápido, 10 minutos. O que é preciso para fazer o cadastro? A RG, comprovante de endereço. E o CPF. Não pede renda? Não, a gente pede declaração dele. Declaração. Ele vai informar para a gente quanto ele tem de renda. No momento posterior para a concessão, a gente pede documentação. Porque, assim, eu entendo uma coisa. A palavra do cidadão tem valor. E a gente tem que acreditar que ele está falando a verdade. Eu vou dar um exemplo para você que eu fico indignado toda vez. Na minha vida, eu tive uns 10 passaportes. Todas as 10 vezes que eu fui renovar, eu tive que levar os mesmos documentos, todas as vezes. Sendo que a Polícia Federal, ela tem a minha digital, a minha ergonomia. Não seria necessária nada além de um documento de identidade para eles renovarem. Então, é extremamente vexatório para o nosso cidadão ter que toda vez comprovar que é ele mesmo. Então, eu evito fazer isso porque eu não gosto. Eu prefiro que ele declare. Ele traz o RG, um comprovantezinho de endereço e está. Ele faz a declaração de quanto tempo ele está aqui e tudo. A gente tenta facilitar a vida e não dificultar. Para a gente encerrar, secretário, em relação ao ano de 2022, na Secretaria de Habitação, algum outro ponto que você acha importante destacar? Olha, nós tivemos o ProCidadão. O ProCidadão, qual é o programa? É aquele cidadão que fez uma alta construção, ela está irregular. Nós temos um convênio com a Associação dos Engenheiros. Vem um engenheiro, regulariza a planta para ele e ele fica em dia com o fisco da prefeitura. Detalhe, moradia até 130 metros, lote até 250 metros, que tem direito a esse programa. Nós também tivemos atendimento CDHU, cerca de 340 atendimentos. Nós tivemos atendimento social, mais de 1.249. Nós estamos pensando em outros programas, ainda não vou contar para você, vou deixar para a próxima entrevista, porque a gente está com um projeto muito interessante. Nós estamos com um projeto no Campo Bonito, que é com o SESI. É um projeto de educação, é um projeto de autoafirmação, que é muito importante. Está uma carreta lá dando aula. Eu sempre digo, eu tive uma reunião com eles, que o conhecimento liberta, o conhecimento é a principal. É uma das falhas do Bolsa Família não ter atrelado a ele uma capacitação, para tirar essas pessoas da... Porque eu entendo que chega um ponto que vira uma escravidão isso. Liberdade para eles, para eles poderem ser autossuficientes, eles terem o negócio deles, trabalhar. E é isso que está sendo feito lá. Está com um bom sucesso, um programa bonito. Então, eu creio que é por aí. Eu gostaria só de frisar uma coisa. O sorteio do nosso Vila dos Idosos ocorrerá no dia 10 de fevereiro de 2023. E a entrega das chaves no dia 18 de março de 2023. Bom, eu acho que são essas, não é? Está certo, então. Então, a partir de fevereiro, acho que a pessoa já consegue mudar. Então, a partir dessa entrega da chave, já consegue mudar para lá. Sim. Ah, lá, a Vila dos Idosos é maravilhosa. Nós temos centro comunitário, nós vamos ter academia livre, nós vamos ter atendimento. A saúde vai fazer um programa de atendimento interno. Nós vamos ter uma ONG que vai gerenciar. Então, vai ter portaria, o idoso vai ter total liberdade. Então, vai ter gente olhando, vai ter uma segurança incrível. Está certo, obrigada, secretário. Obrigado a você. Eu aqui desejo um Feliz Natal, um próximo ano novo. A todos os nossos ouvintes, paz e amor. Obrigada.